Isso é o que disseram mais cedo, parte 2 da série de Discipulado. Nós vamos ter três semanas sobre oração e eles me pediram para começar e é uma grande honra estar aqui fazendo isso hoje, porque oração é a minha paixão. Uma delas, a melhor. Quero agradecer algumas pessoas primeiras, no entanto. Quero agradecer a Marla, aqueles que conhecem Marla. Vários anos atrás, passei o bastão, por assim dizer, para Marla. Ela veio aqui de outra igreja que se juntou. Ela tem sido uma intercessora experiente há anos. Realmente confio nela. Passei a ela e ela levantou uma equipe que é fenomenal. Não sei quantos são agora, mas são líderes tão ótimos. Eles se dedicaram a orar pela Beto e por essa comunidade. E realmente aprecio. Marla, eu te amo. Obrigado. Eu quero orar por todos os guerreiros de oração escondidos, que ninguém vê, ninguém te ouve, mas te conheço. E sei que está orando. Quero te agradecer por cobrir a Beto e cobrir a equipe. Não poderíamos fazer isso sem suas orações. Obrigado. Sei que não é reconhecido e tenho certeza que a maioria de vocês nem dá a mínima para isso. Fica tipo, só me deixo orar, me deixe em paz. Muito obrigado por fazer isso. Sim. Olá a todos aí no mundo do streaming ao vivo. Seja bem-vindo. Vamos estar tomando a ceia, como disse. Prepare-se as suas coisas para que podemos tomar juntos. Vamos fazer no final do culto. Ok, voz. Aguente. Vários anos atrás, tinha um jovem aqui, que ele passou cerca de dois meses conosco. No final dos dois meses, ele veio à primeira fila, que é onde eu estava sentado. Ele disse, ó, quero te dizer que passei um tempo com muitos intercessores e nunca estive com intercessores que são mais alegres. Sim, conseguimos. Conseguimos. Porque essa é uma jornada de alegria. E se fosse dar um título, chamaria de Alegria de Orar. Eu vou voltar um pouco na história e te dizer o porquê. Ok? Provavelmente, há cerca de 24 anos atrás, acordei uma manhã e ouvi o Senhor me dizer, quero que carregue alegria e intercessão. Minha primeira resposta, minha primeira pergunta é, isso é possível? E a razão pela qual eu digo isso é que acho que tive um conceito equivocado crescendo na igreja. Foi salva quando eu tinha quatro anos e sou uma observadora de pessoas. Amo olhar as pessoas, aeroportos são um dos meus lugares favoritos. Assim, olhava enquanto eu crescia. Tenho que te dizer que as pessoas, não tínhamos rótulos naquela época, mas as pessoas que eram como profetas, intercessores, guerreiros de oração, eles pareciam constipados. A razão pela qual eu digo isso é porque eles não pareciam felizes. Eles tinham esse peso terrível sobre eles, tipo, eles carregavam o mundo em seus ombros e talvez se esqueceram de que Jesus os levou na cruz, esse tipo de coisa. E cresci pensando, eu não quero ser assim. Muitos anos atrás, quando recebi a palavra profética sobre Deus te chamou para interção, mas não para esse tempo, um tempo vindouro, eu disse, ó, tudo bem, vou colocar isso na prateleira para mais tarde. Quando eu acordei naquela manhã, o Senhor disse, quero que carregue alegria e intercessão. Comecei essa jornada e como isso poderia ser. Posso te dizer hoje que é muito possível, vou te dar algumas chaves hoje, algumas dicas, caso você seja um daqueles que ainda ficam presos. Em 1995, 96, por volta desse tempo, Bill me levou para Toronto, e foi nos estágios iniciais de experimentar a bênção do Pai em Toronto. Você já ouviu falar da renovação. Quantos são daquele tempo? Ainda há alguns de nós. Fui a uma reunião, caminhei até a porta de trás da igreja e um homem muito bêbado no Espírito tocou meu braço com o seu dedo e eu voei para o chão. Eu chamo isso de o derrubar do Espírito Santo. E foi exatamente o que ele fez, ele me levou direto para o chão. Cerca de 20 minutos, balancei incontrolavelmente. Meu marido disse que nunca viu nada, ainda assim. E foi como se estivesse ligado a uma tomada e sacudi absolutamente fora do controle do meu corpo. Meus membros estavam se debatendo. Gostaria que se alguém tivesse filmado. E foi uma cena, gostaria de ter ver. É, talvez não. A certa altura, uma da senhora se aproximou e me tocou e disse Querida, está bem? E disse, sim, estou bem. E ela disse, então mais, senhor. E lá fui de novo. Não tinha ideia do que estava acontecendo, seriamente. Podia dizer que algo estava acontecendo e tudo mais, mas não sabia o que estava acontecendo comigo. Ouvir coisas que aconteceram em Toronto e fiquei tipo, uau. Cerca de 20 minutos, meu pai estava lá, meu marido. E eles me pegaram, me carregaram, basicamente. Não me carregaram, mas quase me carregaram para o hotel. Chegamos à reunião no dia seguinte e estamos lá sentados. Sério, acho que foi o Artie Kendall, não sei quem foi, mas levantou e começou a falar. A primeira sentença saiu da sua boca e eu estava no chão. Só que dessa vez eu estava chorando e chorando e chorando e chorando. E deitei no chão e disse, Jesus, o que fez comigo ontem à noite? Sabia que algo havia acontecido. Eu ouvi dizer isso. Ele disse, estava sacudindo todas as mentiras que acreditava sobre si mesmo. Deve ter sido um monte delas. E ele restaurou quem a era. Agora digo isso porque quando eu era uma garotinha, o que eles chamavam de tímida. Fui rotulada assim toda a minha vida. Não meus pais, mas fui rotulada por todos os outros que me viam. Se me fizesse uma pergunta, bloqueava. Você sabe, era miserável. Estava presa dentro de mim mesmo. O que aconteceu é que se tornou uma fortaleza para mim. A ponto de que eu não podia funcionar direito. Só uma coisa simples como essa, só palavras para alguém, podem fazer isso. Quantos estão aqui que têm um espírito quieto? Ninguém? Só eu? Ok. Sim, todas as pessoas quietas estão... Veja. Veja. Se me conhece, sabe que eu não sou muito quieta, mas tenho um espírito quieto. E isso é um presente de Deus. Tanto quanto ser barulhento, é um presente de Deus? Chris? Não. É uma piada privada. Porque ele disse que ele era quieto no primeiro culto. Segundo culto. Ah, é. Qual culto é esse? Esse é o terceiro culto. Ok. Não, esse é o terceiro. Eu compreendo isso. Sim. Deixa para lá. Esquece. Minha vida mudou. Meu marido estava levando para casa uma leoa. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas gostou, ele só não sabia. Ela está diferente. E o que aconteceu nessa experiência foi que me apaixonei loucamente pelo Espírito Santo e o que mudou a minha vida para sempre. Agora fui salva na igreja, cresci na igreja, mas nunca havia experimentado esse tipo de amor e paixão antes. Só queria mais do Espírito Santo. Foi uma época que estávamos mudando de Weaverville para cá e as crianças estavam no ensino fundamental e médio. Bill estava indo e voltando de Weaverville para Reading. Eu ficava em casa nesse tempo, então pude passar horas com o Espírito Santo. Era como se Deus estivesse me preparando para alguma coisa. Nesse processo de só passar tempo com Ele, é onde a oração e a intercessão nasceram em minha vida. Eu só adorava Ele, passava horas e horas adorando a Ele. Eu quero dizer algo aqui para todas as mamães que não têm tempo. Quero te abençoar e dizer que está tudo bem. Me lembro daqueles dias em que me guiava pelo corredor às cinco da manhã, esperando que pudesse ficar alguns minutos com Jesus. E um dos meus filhos, oh sim, Brian, me ouvia porque ele tinha um sono leve e ele me seguia pelo corredor. Agora eu tinha uma escolha a fazer. Podia ficar chateada com Ele e forçá-la a voltar para a cama ou ele podia aprender a se deitar ao lado da mamãe e aprender a orar. E isso é o que nós fizemos. Ele trazia o seu pequeno cobertor, chupava o seu dedo. Sim, ele fez. Graças a Deus por chupar dor de dedos. Ele ficava lá porque sabia que mamãe queria um tempo com Jesus e aprendeu que teria sua tigela de cereal muito em breve. Acredito que as orações mais eficazes vêm de um lugar de comunhão com Ele. Você tem que ter isso com Ele se quiser que as suas orações atinjam o alvo. Não estou dizendo que elas não vão, mas elas serão mais eficazes. Explicarei isso mais tarde o porquê. Salmo 86, 11 e 12 se tornou um dos meus favoritos na Passion Translation. Aqui diz, ensine-me mais sobre você como trabalha e como se move para que eu possa seguir em frente na sua verdade até que tudo dentro de mim traga honra ao seu nome. Com todo o meu coração e paixão, vou te agradecer, meu Deus. Darei glória ao seu nome para sempre e sempre. A primeira parte, ensine-me mais sobre você, como trabalha e como se move. Deus está nos chamando para esse tipo de relacionamento. Veja, toda oração está falando com Deus. Está falando com Jesus. Fala comigo mesmo o tempo todo, mas descobri que estou falando principalmente com Jesus quando estou falando comigo mesmo. Faz isso por tanto tempo que se torna um. Quero saber o jeito que ele se move. Quero saber como ele trabalha em uma situação. Como fazemos isso? Quando chegamos a Redding, em 1996, acho que foi a data, Nas duas primeiras semanas, as pessoas vinham a mim contando todas as suas visões e todos os seus sonhos. Terremotos acontecendo, essa devastação aqui e essa coisa ali. Depois de duas semanas, fui a Jesus e disse, Ei, algo está errado. Se é isso que estamos vendo, então algo não está certo e temos que mudar. Nós devemos ser as pessoas mais felizes do planeta. O mundo não precisa de cristãos deprimentes. Agora, sei que há momentos de luta, sei que há momentos de oração profunda, entendo, fiz isso, isso é maravilhoso. Mas se não sair disso e não estiver feliz porque sabe o que Deus está fazendo, então algo está errado. Ok? Sempre que faço viagem de oração ou jornada de oração, sempre no final estamos rindo. Posso contar essa história? Vamos ver. Sim, eu posso um pouco mais nesse. O estacionamento está certo. Puxa. Estava em Israel e fui com cinco meninas. Que alegria. Intercessoras loucas em Israel. Alugamos um carro onde queríamos. Duas delas nunca estiveram em Israel, então eu queria que elas fossem ao Museu do Holocausto contra a vontade delas. Elas não queriam ir, mas fomos de qualquer maneira porque eu queria que elas vissem. Bem, elas praticamente correram pelo museu porque era tão devastador para elas. Quando saímos, elas estavam sentadas em duas pedras, bem mal. Mal. Pegamos o carro e disse a Jesus, o que devemos fazer agora? E senti como se ele dissesse, eu quero que cante ópera. Pegue uma canção de adoração e cante como ópera. Eu amo ópera, eu não vou fazer isso. Mas nenhum de nós podia cantar ópera. E disse, então, tudo bem, isso é o que nós vamos fazer. Precisamos sair desse clima. Isso não é bom para nós. Queremos ser felizes. Escolhemos uma música, não me lembro o que era, começamos a cantar ópera. Antes de que percebesse, estávamos rindo e rindo. Terminar em alegria. Terminar, termina suas orações em alegria. Termina sua oração e seja feliz porque sabe o que Deus está fazendo. Creio que, talvez não seja bíblico, mas creio que a alegria é o pulso do céu. Em meu livro, O Intercessor Feliz, nas costas, tem versículos sobre alegria. Só em alegria. Quero te contar uma história. Amo essa história. É sobre o Brian novamente. Quando ele tinha cerca de quatro anos, fizemos um culto de Páscoa ao nascer do sol. Todo mundo acabou nas casas uns dos outros com um monte de comida. Estávamos comendo. Brian estava comendo ovos mexidos. E ele não queria comer os ovos mexidos. Ele queria as rosquinhas no forno. Estávamos tendo uma pequena batalha com ele comendo os ovos mexidos. Bill pegou ele com o prato de ovos mexidos. Ficou na frente do forno e disse, Brian pode ter as rosquinhas se comeu os ovos. Brian viu a alegria diante dele e suportou a cruz dos ovos. Esse é um exemplo engraçado, mas é o que Jesus fez isso. Ele suportou a dor porque ele sabia que a alegria estava diante dele. O céu é cheio de alegria. Cheio de alegria. Hebreus 12, 2. A questão não é o que o diabo está fazendo. A questão é o que Deus está fazendo. E por muitos anos, pessoalmente, eu estava me perguntando por que o diabo está fazendo isso, o que o diabo está fazendo aqui. Lembro de ir para a igreja e sempre tentando discernir o que o diabo estava fazendo em vez de tentar o que Deus estava fazendo. O que Deus está fazendo? Porque Deus está querendo fazer bem. Agora, quando eu estava orando sobre o que eu queria compartilhar hoje, eu queria falar sobre os três reinos. Três reinos do céu. Vamos sair. Temos o primeiro reino. É o reino físico. É o reino que você vê. Agora está isso no meu livro e vou com mais detalhes. Mas é o primeiro reino, o reino físico que pode ver. Apocalipse 21 diz, Então vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam se passado. E Deuteronômio 10, 14 diz, De fato, os céus mais altos pertencem ao Senhor, seu Deus. Também a terra com tudo que há nela. E esse é o primeiro reino. Esse é o reino onde eu posso te ver, você vê o que está acontecendo, posso ligar a TV e ver as notícias. Meu marido quase chuta a TV, não assistimos jornal quando o Bill está em casa. Sabe, eu entendo o porquê. E essa cena, ligo o jornal e imediatamente sei, Oh meu Deus, estamos descendo para o inferno. Esse tipo de coisa. Esse é o primeiro reino. Tudo bem? Posso dizer isso? Agora, há o segundo reino. O segundo reino é o reino angélico e demoníaco. É onde os anjos estão e onde a guerra acontece. Ok? Apocalipse 14, 6 diz, E vi um outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitam na terra e toda a nação e tribo, língua e povo. E como sabemos, em Daniel 9, 10, é onde Daniel estava jejuando e levou 21 dias para o anjo levar a resposta para Daniel porque havia uma guerra acontecendo naquele reino. E esse é o reino do segundo céu. Deixa eu só dizer que no primeiro e no segundo reino, o Senhor permitirá que veja coisas por causa de estratégias de oração, estratégias de declaração. Se alguém pode ver esse segundo reino, saiba que Deus está permitindo que o veja por uma razão. Claro que há atividades angélicas e coisas bonitas acontecendo também, mas há também... Eu sou alguém que sente, então posso entrar num lugar e sentir as coisas. Quando eu entro num lugar e sinto uma depressão ou algo assim, minha primeira resposta é, Deus, o que está fazendo? O que está acontecendo aqui? Isso é o que você precisa fazer. Isso me libertou tanto como uma guerreira de oração quando percebi, isso não é meu. Quando eu entro num lugar e sinto coisas do tipo, isso é negativo, isso não é meu, porque eu estava bem antes de entrar aqui. Quer navegar e perceber, ei, o que está acontecendo? Deus, o que está fazendo? O que está fazendo? O terceiro reino é o meu favorito, claro, é o que eu chamo o reino da glória, é onde o Espírito Santo está, é onde Deus está, e vai chegar lá como? Através da adoração. É por isso que temos equipe de louvor aqui, eles nos introduzem nesse reino. E também pode fazer isso em nível pessoal, naqueles dias onde eu estava sozinha e só adorando o Senhor, a Vineyard era o top CD da época. Te digo, me afundava neles, adorava neles, e isso me trouxe para o reino da glória e me colocou em lugares celestiais. Segunda Coríntios 12, 2 diz, conheço o homem em Cristo que há 14 anos, seja no corpo, não sei, ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Tal pessoa estava no terceiro céu e ele viu coisas incríveis. Você pode ler o resto da história. Efésios 2, 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos orando do céu. Podemos ver as coisas do primeiro e do segundo reino, mas à medida que adoramos e subimos lá, ficamos tipo, Deus, o que faço com o que eu acabei de ver lá embaixo? E estamos orando da vitória, não estamos orando pela vitória. Estamos orando da vitória por causa do que Ele fez na cruz. Lembre-se, o diabo ficará mais do que feliz em nos deixar ver os seus planos, se isso nos distrair do céu e do que o céu está fazendo. Ou Ele fará tudo o que puder para te tirar do foco. Ele vai jogar com a sua mente. Sabe o que eu faço? Quando o jogo começa na minha mente, começo a falar em línguas. E falo em línguas até voltar ao foco. Alguém me perguntou outro dia, pelo que está orando agora? Diz, bem, estou orando pelos evangelistas e eu estou orando pelos cartéis. Perguntei ao Senhor, pelo que devo orar sobre imigração, esse tráfico de pessoas e das drogas que estão tão prevalentes hoje? E senti como ele dizendo, ore pelos chefes dos cartéis, ore por eles. Ore pelos cartéis, porque acredito ou não, Deus quer salvar os líderes do cartel. E oro, Senhor, que eles tenham a visita do homem de branco, que é Jesus. O Salmo 73 é um dos meus favoritos salmos. A primeira parte do salmo é só reclamação. Nada é justo. Os pecadores estão ganhando todo o dinheiro. Eles estão recebendo todas as coisas boas. Até que, no verso 16 e 17, ele entra no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Até ele entrar no santuário de Deus, no Velho Testamento, o santuário, como sabemos, era um lugar, um lugar físico onde entramos para encontrar com Deus. Onde está o santuário agora? Aqui. Aqui. Nós somos o santuário de Cristo e encontramos com Cristo em nossos espíritos. Quando nos encontramos com Cristo em nosso espírito, mudamos o mundo. Ok, quero que os diáconos venham. Nós vamos transicionar daqui a um pouco. Vou contar uma história, mas quero que fique comigo enquanto distribuem as coisas da ceia. Porque vamos tomar a ceia, vamos nos sentar hoje e vamos pensar e contemplar durante a ceia. Por favor, sempre faça essa pergunta. Posso contar história após história. O que Deus está fazendo? E eu vou contar essa história enquanto eles distribuem as coisas. Quando Brian e a Jen estavam grávidos do seu primeiro bebê, não te contei isso ainda, certo? Ok, estou ficando confusa. Quando Brian e Jen estavam grávidos do seu primeiro bebê, Hailey, a Jen teve uma infecção logo antes do parto e tiveram que correr para fazer uma cesariana. Quando a Hailey nasceu, ela não estava bem. Seu upgar era dois, eles a levaram para a UTI. O dois não é bom, o intervalo é de um a dez, dois não é uma coisa boa. Então, levaram ela para a UTI. Eram cerca de vinte pessoas lá celebrando seu nascimento. Claro, ficamos chocados, me lembro. Fui e sentei na cadeira, na sala de espera, coloquei as mãos no meu rosto e disse, Deus, o que está fazendo? Se há coisa acontecendo em sua vida, pergunte a Deus, Deus, o que está fazendo? E eu ouvi ele dizer, é guerra, só diga não. Nós, como família, dissemos não. Nós não nos associamos com medo. E dissemos não. E em dez minutos, a enfermeira veio e disse, ela vai ficar bem. E funciona. Há alguns anos atrás, saí e sentei na varanda dos fundos e conversava com Deus e disse, Deus, o que está fazendo? É uma loucura aqui nesse mundo. O terrorismo havia aumentado e todo esse tipo de coisas. Eu só queria saber o que está acontecendo, Deus, o que está fazendo? Qual é o plano? O que está fazendo? E eu ouvi ele falar essas palavras, estou no controle, mas será uma montanha russa. E eu tenho vivido nessas palavras por provavelmente três ou quatro anos agora. Sempre que as coisas ficam loucas, me lembro, oh, Deus está no controle. Você não está sentado no céu, roendo as unhas, dizendo, oh, meu Deus, você sabe o que está fazendo, você tem um plano e ele está só esperando por nossa parceria com ele. Muitas vezes na minha intercessão, quando vejo as coisas, digo, sim, Deus, é isso, é incrível, faça isso, é incrível. Ele está esperando por nossa parceria com ele. Agora nós vamos tomar a ceia. Ainda precisamos de um pouco mais de tempo? Vou ler um versículo no meu livro O Poder da Ceia. Tenho histórias maravilhosas neste livro e estou recebendo muito mais histórias maravilhosas. Vamos abordar algumas coisas enquanto tomamos a ceia essa manhã, vai ser bom. Preciso de algo para a ceia. Obrigado. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze e quando estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro. com certeza não sou eu o Senhor, afirmou Jesus. Aquele que come comigo no prato há de me trair. O filho do homem há de ser para a cruz como foi escrito. Mas há daquele que trai o filho do homem. melhor que ele seria não houver nascido. Então, Judas, que havia de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, e você? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam, esse é o meu corpo. Ele se virou daquela traição e abençoou. Vamos comer esse pão juntos. Vamos segurá-lo. Vamos celebrar o que isso significa. Esse é o poder da ceia. Há alguns aqui que foram traídos, rejeitados, abandonados. E isso é para você. Jesus olhou na cara da traição e saiu bem. Se há algumas coisas em sua vida, se tem alguma falta de perdão, se está ofendido, qualquer coisa, sim. Agora, quero que cuide disso. Tire um momento e cuide disso. Se há alguém aqui que não precisa conhecer Jesus, agora é a hora. Porque essa é a única regra sobre a ceia. Você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. só curva sua cabeça e diga, Jesus, me perdoe de meus pecados e meus erros. Perdoe-me e te aceito como meu Senhor e Salvador. Tenha um momento com essas duas coisas. este pão é para a nossa cura. Este pão é para a nossa cura. Este pão é para a nossa cura. mas também pela nossa cura. Que pudéssemos ter sozo, salvo, curado e livre. E isso é para nós hoje. Se conhece alguém, oramos por nossos amigos que estão doentes, dizemos seus nomes e declaramos a cura sobre os seus corpos. Agora, nesse momento, se está doente, se tem entes queridos que estão doentes, quero que diga o nome deles e junte-os à ceia para que eles possam andar em saúde divina. Tire um momento e faça isso. Obrigado, Senhor. Agora vamos pegar o pão e juntos comemorar. Comemorar. Comemorar por quê? Porque Ele fez por nós. Ele fez por nós. Toma este cálice que representa o sangue de Cristo. Cada chibatada que Ele recebeu, o sangue que Ele deu foi por nossa salvação. Obrigado, Jesus. Nesse ponto, quando tomo a ceia, começo a cobrir minha família com o sangue de Jesus. Se tem membros da família que não são salvos, agora é a hora de cobri-los com o sangue de Jesus. Já ouvimos histórias em que as pessoas oram por pessoas queridas que não o conhecem e tomam a ceia por elas e elas são salvas. Isso é poderoso e é para nós. Portanto, pleiteie o sangue de Jesus sobre a sua família. Chame isso pelo nome. Tome tempo agora. Chame isso pelo nome. Que eles te conheçam de forma poderosa e eles sejam protegidos e vivam em paz. Obrigado, Jesus. Essa é a hora de orar pela sua nação. Ore pela sua cidade. Ore pelo seu estado para cobri-los com o sangue de Jesus. Ore para o nosso governo. Concordando ou não com eles, cubra-os com o sangue de Jesus. que eles tomem decisões sábias para liderar essa nação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos levantar nosso copo e celebrá-lo com corações agradecidos. Obrigado, Jesus. Tomar juntos. Toda vez que fazemos isso, veja, isso é uma ferramenta. A ceia é uma ferramenta. É uma ferramenta de oração. Toda vez que tomamos a ceia, sabe o que estamos fazendo? Estamos celebrando Jesus pelo que Ele fez, mas estamos olhando para a face do diabo e dizendo, você perdeu. Você perdeu. Você pensou que ganhou, mas perdeu. Eu acho que isso é maravilhoso. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado por sua palavra. Sele-os em nossos corações em nome de Jesus. Amém. Ok, se os líderes puderem vir, vem aqui. Haverá um banner para aqueles que querem vir a Jesus. Quero que venha até aqui e encontre essas pessoas incríveis. Eles vão te amar. Eles vão orar por você. se pudesse ter o resto da nossa equipe de oração vir. Se tem necessidade, se precisa de oração, eles estarão aqui para orar. Vou passar para quem eu passo. Ok. Deus os abençoe. Queolly. Aplausos de todos. Obrigado.